Música Roqueiro, preciso falar com o Herman. Onde ele está? Cara, era para estar aqui. Vi ele ontem aqui meditando. Meditando? Porra meu, tu está de caô comigo. Vou te fincar a mão. Então vem. Preciso caminhar. Tenho que encontrar o Herman. Música Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Sem parentes importantes e vindo do interior. Olá, Roco. Como tu sabe meu nome? Porque sou Belchior, um rapaz latino-americano e sem dinheiro no bolso. Tá, e daí? Tu estás procurando o Herman. Eu sei onde ele está. Tá, e daí? E daí que ele mandou dizer que é para ligar para este número. Vou te passar o telefone. Alô, é o Herman. É o Herman, jovem robo. Pode falar. Por que tu estás com esse cara? Um rapaz latino-americano e sem dinheiro no bolso. Ele está meio deprimido, não sabe o que faz, está devendo um monte para todo mundo, mas ele vai aparecer. Estou te procurando, pois tenho um recado para você. Diga-me qual o recado. A TVVP quer contratar você para apresentar um programa de música, entrevistas, tutopas. Claro, claro que topa. O que eu mais quero é entrevistar esses malucos aí. Você começa semana que vem. Beleza. Fechado. Abração, jovem. Se você vier me perguntar por onde andei No tempo que você sonhava De olhos bem abertos eu lhe direi Amiga, eu me desesperava É, por aí. O que você quer mais? Amiga, eu me desesperava O que você quer mais? Amiga, eu me desesperava